Oi, amigos! Oi, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pelo meu visual, acho que vocês já vão saber o sexo do bebê, né? Não tem muito o que comentar. É uma princesinha, gente! Ai, meu Deus do céu! Dá pra ter ideia do quanto eu tô feliz? Ai, eu tô muito, muito feliz, gente, porque eu já tenho um príncipe na minha vida e agora receber uma princesinha é um presente muito grande, muito, muito, muito grande. Se viesse outro menino, eu acho que eu ia estar feliz do mesmo jeito, mas eu sempre quis ser uma menininha, então, ai, ter uma princesinha... Quem me conhece sabe do meu amor pelo Rosa, né? Então, acho que já dá pra ter uma ideia de como vai ser a minha filha. Ai, tô muito feliz. Mas, mês passado, o médico já havia comentado comigo que poderia... que poderia não. Ele falou, sim, que achava que era uma menina. Mas, como aqui os médicos demoram pra falar o sexo do meu primeiro filho, eu fui ter certeza com sete meses só. Então, eu nem... a gente nem levou muita... apesar de que eu tinha certeza de que era uma menina, gente. Eu falei desde o começo, é uma menina. Mas a gente ainda fica com aquele receio, né? Ai, vai que eu tô falando que é uma menina e vem um guri aí, né? É... daí, esse sábado agora, dia 25 de abril, eu fui na minha consulta e ele deu certeza de que era, sim, uma princesinha. Ó, tô muito feliz. Aí, pra gente contar pro meu marido, eu e meu filho, a gente fez uma surpresinha pra ele. A gente encheu o quarto de bexiga rosa e a gente preparou esse cartão aqui pra ele, olha. Opa! Ai, ficou tão fofo. Aí, aqui atrás, o meu filho desenhou o Miguel, que é o nosso cachorro, eu, o pai dele, a Nina, nossa hamster, ele e a bebê. Aí, a gente comprou esse presentinho pra ele, pra ele guardar de lembrança. Aí, no final do vídeo aqui, eu gravei um pouquinho, eu coloco pra vocês verem como ficou. Ficou bem simplesinho, mas eu não podia deixar passar isso em branco, né? É muito, muito especial esse momento e a gente tem que comemorar. Bem, é isso. Eu vim aqui rapidinho só pra falar o sexo do bebê pra vocês, que algumas pessoas já estavam me perguntando. E pra registrar esse momento, que eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz com a chegada da minha princesinha. É isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Essa bagunça aqui. A gente fez tudo aqui só pra contar pra ele que é uma menina. Aí, a gente fez... Eu comprei essa meinha pra ele guardar de lembrança. A coroinha de princesa. Aí, eu escrevi aqui. E o Luiz desenhou aqui atrás o papai, a mamãe, o Miguel, a Nina, ele e a nossa bebê. Ai, ficou tão lindo, né, Fico? Aí, tá assim. Tá bem simples, mas é pra... Pra não passar batida, não passar uma ocasião batida. Manda um beijo, meu amor. Dá tchau. 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 Nossa. Você está animadinho, hein? Tem princesa vindo, então? Just for you. Tchau. Tchau. Tchau.